Não dá Te amo, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vão te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E eu te quero 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 e te quero e eu 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 te quero e te quero e eu 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 te quero e te quero e eu te quero